Vê sobre esse machucado, tem Daniel Paulista, tem um cérebro, tem um geral aí? A princípio, o Daniel Paulista deu um lance ontem de ter um entorce no tornozelo, foi conduzido até o hospital quando a gente veio na radiografia, e na radiografia foi constatado também a pequena fratura, um tornozelo, um tornozelo. A gente vai fazer uma melhor avaliação com a tomografia para poder decidir qual vai ser o procedimento agora, para o paciente. Já o César, o motorista, estava viajando, e sim, quando eu estou falando, só estou empurrando, e teve uma nova avaliação, usado, e agora foi meio de uma operação do passado. Esse procedimento vai ter que ser submetido a um novo procedimento cirúrgico, e o caso também mais de seis meses para afastar. Fora o Daniel e fora o César, a gente tem mais atletas do DM, né? Sim, a gente tem o Nauzinho, também tem um entorce no tornozelo, e também teve uma milta, teve uma lesão lá, poxa, poxa, e aí? Pagão, pastor! Dr. Paulo, por que você dá esse departamento médico lotado de esportes? Só para explicar um pouquinho para o torcedor. Olha, nós temos um grupo grande, né? Então, é normal no futebol, no grupo, ter uma porcentagem que passa pelo departamento médico, de um grupo, você sempre ter dois, três atletas é normal, isso é, é, com a constante, né? Agora, vez ou outra, parece uma lesão um pouco mais grave, e a gente está pronto para tratar esses atletas. Tem uma explicação exata. O que se pode levar é um nível de competição muito elevado, um nível alto, né, de competitividade, isso aí causa isso, e deixa mais susceptível a lesões, né? Ok.